Música Que massa, véi Agora vai ser foda que os malucos vão passar por cima, véi Socorro, socorro Você já vai na corrida? Uhum Ih, não bugou Ficou logo nessa, tem 17, véi Vou voar, vou voar Olha o Alice aqui do pro lado Bora Alice Tá mirando o padrão do bombo Pode entrar Tá lá naquela... Tem um Clash aí Cuidado A nossa toalha, se o cara... Corre mais mesmo, véi Corre mais, tem velocidade mais Eu falei Tem um Clash, cuidado O cara simplesmente cagou o próprio padrão Ele queria trair os caras, vem pra dentro Por causa da Claymore Ok, mas os caras tinham visto já, senão eles tinham entrado já A voz do sistema é que parecendo um robô, mano O que? 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 O que você falou, Nicholas? O que você falou, Nicholas? O que você falou, Nicholas? A voz do SistemeX mudando? Tá bugadona mesmo Nossa, cara Que gato meu, bitch Oh, Allison O que é que? O que eu tô apertando é o botão errado. Isso sim O Alex não saiu do lobby Tava apertando o botão errado aqui, velho Tava apertando o botão errado aqui Pegando a matéria agora, relaxa Mas tá ruim Guilherme, carai Nós jogamos gripado também, puta não Droga Tchau, tchau. Tchau, tchau. É pouca coisa, besteira. Pouca coisinha mesmo. Só de leve. Só de leve, relaxa. Vai, vai. Essa é a sedeira. A gente vai fechar com o... Rapaz, o cara levou quatro, mano. Tá, porra. Agora vai dar bom, agora vai dar bom. Mic off. Mic on. Rapaz. O cara dava de wall, não é possível. Pode fazer uma jogada dessa aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah Ah Ih Um arm Aí é foda, aí é foda, aí é foda Aí não foda, aí é... É para deixar logo com raiva Vamos ver se desconcentrem aí Caraca 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 Vamos tancar essa porra Ixi Vai descer Porra véi Dessa eu não fui muito bem não Tchau 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 Tchau